Para, eu não quero ouvir suas mentiras. Você sempre fala muito. Quero a verdade. Que tal eu contar umas verdades sobre o seu filho? Deixa eu repetir essa aí, depois de verdade, por favor. Que tal eu contar umas verdades sobre o seu filho? Sabia que ele adora filmes? Filmes de fantasia. Aqueles filmes com heróis que matam vilões. Quem é?